Olá, me chamo Milena Tiske e junto a Marina Marcos, sob orientação da professora de química Camila de Paiva, desenvolvemos o nosso projeto da produção de canudinhos biodegradáveis a partir do bagaço da cana-de-açúcar. Devido às situações que estamos vivendo em mesmo pandemia mundial e também com aumento do desmatamento e problemas relacionados à natureza, foi necessário que pudéssemos agir assim, diminuir a quantidade de poluentes descartados a ela. Sabemos que todos os anos, milhares de canudos plásticos estão descartados ao mar, que cozona milhares de mortes dos animais marinhos, como as tartarugas. Sendo assim, pensamos em um material que fosse descartado em nosso país e houvesse bastante resíduos, notamos ser o bagaço da cana-de-açúcar e através de pesquisas realizadas, percebemos que a mistura do bagaço da cana-de-açúcar juntamente ao hidróxido de sódio formaria uma espécie de uma polpa e a mesma pode ser moldada. Foram utilizados 200 gramas de bagaço de cana-de-açúcar já seco e triturado, 75 gramas de hidróxido de sódio, 2 litros de água, uma tela, um pano ou peneira e um recipiente que possa ser elevado ao fogo. Com a atualização do colégio da Secretaria da Saúde, bem como com a professora Carmínola, seguindo todas as orientações, fervemos o bagaço da cana seco junto com o hidróxido de sódio, que tem como função a retirada da lignina. O hidróxido de sódio reage com a lignina, uma substância encontrada dentro da cana-de-açúcar e dê uma resistência para ela. Assim, fragmentando as substâncias de baixa massa monarca, subsistindo solução alcalina, pode ser removida em inúmeras etapas de lavagem em água corrente. Após a lavagem, a pasta celulosa, que é resultante da polpação, aparece uma coloração marrom. A ela é esticada em cima de uma tela para que ocorresse a secagem da folha. No dia seguinte, foi observado que a folha estava seca, então a mesma ela foi enrolada em formato de cilindro, para que ocorresse a formação do cano. Portanto, concluímos que o protótipo exige algumas alterações, como uma mistura mais fina da solução. Infelizmente, não foi possível realizar mais experimentos, pois não conseguimos autorização para estarmos presencialmente em nossa escola, devido a situação de pandemia em que estamos vivendo. Agradecemos a sua atenção e esperamos conseguir, aos poucos, mudar o mundo e transformá-lo em um lugar melhor, começando pela diminuição de lixos em nossos mares e meio ambiente.